Tudo está bem Tudo está bem Olho em volta e reparo no que tá bem E reconheço Olho em volta e reparo no que não tá E penso no que dá pra fazer Tudo o que é contém A sermente do que será Tem coisa que dá pra esperar Mas nem sempre quem Espera alcançar Uma estratégia pra ganhar É a luta ter algo de dança Algo de dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem Olho em volta e reparo no que tá Tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem Olho em volta e tudo tá Tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem Olho em volta e tudo tá Tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem E como diz o sábio John Kabat-Zinn Se você tá respirando tem mais coisa boa com você do que ruim Eles te querem exausto e triste A alegria é a maior revolução que existe Eles te querem exausto e triste A alegria é a maior revolução que existe Eles te querem exausto e triste A alegria é a maior revolução que existe Eles te querem exausto e triste A alegria é a maior revolução Tudo está bem, tudo está bem, tudo está bem Olhe em volta e tu luta Tudo está bem, tudo está bem Tudo está bem Olha e volta e tudo tá Tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem Olha e volta e tudo tá Tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem Olha e volta e tudo tá Tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem TANÇÃO Eu queria saber se eu posso te amar, se posso me jogar Mas tenho a sensação que se eu perguntar você vai dizer melhor não Parece que quando a gente chega perto, perto demais pro seu gosto Quando a gente vai pro fundo, você quer a superfície Eu fico tentando entender os sinais, sentir e não pensar Sentir e não pensar Mas você aparece e some, me deixa em suspenso Talvez eu canse, talvez eu cresça e aprenda com tudo isso A presença e o sumiço A presença e o sumiço E os dias vão passando E a gente se querendo Vendo as noites raiarem manhãs Tantas horas de febre, um silêncio A ousadia de se entregar Não é pra qualquer um Sentir e não pensar 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 Casual Fechado Aberto Incerto Namoro, casa, amigo, casal Só quero saber É se meu olho Minha loucura Minha boca Minha ternura Meu texto Minha textura Minha pele Temperatura Te comovem 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 Quero fazer uma canção Pra aninar o apocalipse Para acalmar o coração Do furacão Mas eu não sei não Não sei fazer essa canção Agora que estou presa Noutra dimensão Eu tenho medo sim Vou confessar pra mim Pra começar Eu vou sonhar a solução Inspirada pela eclipse Eu vou de máscara Desmascarar Esse vilão Melhor não ir não Melhor ficar aqui Melhor não ir não Melhor ficar aqui Melhor ficar Quero fazer uma canção Pra aninar o apocalipse Para acalmar o coração Do furacão No furacão Mas eu não sei não Não sei fazer essa canção Agora que estou presa Melhor não ir não Melhor não ir não Melhor não ir não Eu tenho medo sim Vou confessar Vou confessar pra mim Melhor não ir não Melhor não ir não Melhor ficar aqui Melhor não ir não Melhor não ir não Melhor não ir não ir não Melhor ficar aqui Melhor não ir não ir não ir não Melhor ficar Melhor ficar O amor não para em qualquer lugar A noite vai cair, o sol já vai sumir E a vida por ser como um coração Cinema, ilusão, calor Nem tudo que eu quis aconteceu Mesmo que seja assim eu vou Quem mais quer me ver feliz sou eu Cinema, ilusão, calor Nem tudo que eu quis aconteceu Mesmo que seja assim eu vou Quem mais quer me ver feliz sou eu A noite enfim chegou E ela me levou Como uma criança pela mão Subimos felizes Deixamos as crises Na plataforma daquela estação Cinema, ilusão, calor Nem tudo que eu quis aconteceu Mesmo que seja assim eu vou Quem mais quer me ver feliz sou eu Cinema, ilusão, calor Nem tudo que eu quis aconteceu Mesmo que seja assim eu vou Quem mais quer me ver feliz sou eu A noite enfim chegou E ela me levou Como uma criança pela mão Subimos felizes Deixamos as crises Na plataforma daquela estação Cinema, ilusão, calor Nem tudo que eu quis aconteceu Mesmo que seja assim eu vou Quem mais quer me ver feliz sou eu Quem mais quer me ver feliz sou eu Cinema, ilusão, calor Nem tudo que eu quis aconteceu Mesmo que seja assim eu vou Quem mais quer me ver feliz sou eu Seu eu sou eu Seu eu sou eu Seu eu sou eu Seu eu sou eu Arrasa guitarreira Uhuuu Ãuh 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 ÃN Ãuh 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 Quem ama sofre E mal consegue respirar E pra dormir ou acordar É uma luta muda imensa Só de aflições milhões Até que a gente descobre Que não há nada a fazer Quem ama sofre Quem ama sofre E mal consegue respirar E pra dormir ou acordar É uma luta muda imensa Só de aflições milhões Até que a gente descobre Que não há nada a fazer Quem ama sofre Como é que eu posso dizer Que a vida é bela E que é por causa do amor Ai quem me dera E voa nas ruas E cada dia bem mais pobre Quem ama sofre E quem ama sofre E mal consegue respirar E mal consegue respirar E pra dormir ou acordar É uma luta muda imensa Só de aflições milhões Até que a gente Até que a gente descobre Ai quem me dera Ai quem me dera Uivando sempre Uivando sempre para alguém ouvir Quem ama sofre Quem ama sofre Quem ama sofre 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 É ter saudade ao contrário É fuga no relógio anti-horário É falta de futuro Pular o muro direto pro abismo Querer pra ontem Querer pra ontem O que não se sabe Se por acaso virar um dia É tentar calar a voz abuda Da melancolia É fome de tudo É sede de alento É beber o vento Chorar de poesia É fome de tudo É sede de alento É beber o vento Chorar de poesia Se tá muda e sai da aflição Do excesso de não Da cama de prego O destino líquido fervendo É fome de tudo É sede de alento É beber o vento Chorar de poesia É saudade ao contrário É fuga no relógio anti-horário É falta de futuro Pular o muro direto pro abismo Querer pra ontem O que não se sabe Se por acaso virar um dia É tentar calar a voz abuda Da melancolia É fome de tudo É fome de tudo É sede de alento É beber o vento Chorar de poesia É fome de tudo É sede de alento É beber o vento Chorar de poesia Estar sem você Não é nenhum fim do mundo Eu sei ficar só Treinei muito Estar sem você Não é nenhum fim do mundo Eu sei ficar só Treinei muito Mas agora que te encontrei Por que desistiria? Porque é difícil Mas isso é só o início Depois piora É que pra crescer demora Se brincadeira tem hora A nossa já passou faz tempo Esse é o momento Cada um faz sua jogada Se o risco vale o prêmio Dobra a aposta É tudo ou nada É tudo ou nada Estar sem você Estar sem você Não é nenhum fim do mundo Eu sei ficar só Eu sei ficar só Treinei muito Mas agora que te encontrei Por que desistiria? Porque é difícil Porque é difícil Mas isso é só o início Depois piora É que pra crescer demora Se brincadeira tem hora A nossa já passou faz tempo Esse é o momento Cada um faz sua jogada Se o risco vale o prêmio Dobra a aposta É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada Eu tenho mais E aí 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 E aí